Vamos lá. É, hoje é dia de rolê, vou ficar o dia todo fora, não vou precisar trabalhar. Oi, amiga, como é que você tá hoje? Tá tudo bem? Tá bem, e você, Felipe? Por que tá tão animada hoje? Tem um encontro de hoje, você acredita? Ai, que legal. Ah, bom, eu preciso ir, tchau. E você tá fazendo o quê? Ah, acabando o sorvete. Ah, sim, então cuidado pra me derrter, tá calor esses dias, né? Uhum. Uhum, oh, casa do sol deu uma mudada, né? Tá diferente, tá bem melhor agora. Tá, vamos lá agora conversar um pouco com a Laysa. Ô, Laysa! Tá aí? Ô, Laysa! Laysa! Laysa, eu tô rindo, para de gritar! Laysa, tá tudo bem? Oi, querido. Tudo bem? Tá animado pro nosso encontro? Na verdade, eu acabei de desanimar, sabe? Do nada. Por quê? É por causa que eu comecei a me desanimar, sabe assim? Só do nada mesmo. Ah, você começou... Que cara é essa? Nada, nada, não. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Sim, uma pergunta mesmo. Claro, meu amor. Pode sim. Por que você tem um beijo na sua bochecha? Um beijo na minha bochecha? Sim! Tá maluco, não. Eu não tô maluco, eu não tô ficando um bicho louco. Ah, mas você tá com uma cara de maluco, viu? É, claro que eu tô com uma cara de maluco. Do nada, eu vou sair com a minha... Com a minha namorada e, de repente, ela tem um beijo no rosto. Na bochecha, literalmente. Sim. Eu não sei do que você tá falando, Estãozinho. Quem foi? Deixa eu ver aqui. Oh my god! Como isso veio parecer aqui, Estãozinho? Como que isso veio parecendo, hein? Entendi. Eu não sei, não. Ah, entendi. Tá, tudo bem. Beleza. Hoje não tem rolê nenhum. Eu vou voltar pra minha casa. Eu vou ficar o dia todo jogando. Ah, Estãozinho, eu tomei banho só pra gente sair. Eu também tomei banho hoje. Você sabe que tome banho só dia de sábado. E eu tomei banho hoje. Tchau, eu não quero mais falar com você. Falta que... Não quero, não fala mais comigo, não fala. Traidora. Não me fez. Não, não acredito, não acredito. Como que ela pode fazer isso comigo? Não creio, não creio. Não, mas eu não tô nem aí. Eu não tô bolado? Você acha que eu tô bravo? Eu tô bravo? Não, não tô bravo, não. Ela vai ver, vai ter volta, vai ter volta. Mica, me ajuda. Hã? Meu Deus do céu, tudo bem? Eu vou estourar, eu tô bolado. Meu Deus do céu. Me ajuda. Eu preciso já. O que aconteceu? Tava super feliz até 10 segundos. Mas sabe o que aconteceu? De repente eu fui lá conversar com a Liza e tinha um beijo no rosto dela. Ah, um beijo no rosto dela. Que poeira. Que poeira, né? Chega disso. Acho que estourei alguns menores. Entendi, um beijo, né? Ah, mas por que você parece que sabe dessas coisas? Não sei, não sei. Eu tô impressionada que minha amiga faria uma coisa dessa. Ah, sim. Eu tô impressionada, entendeu? Tipo, meu Deus do céu. Tá, mas olha só, olha só. Eu quero saber quem é. Não vai ficar... Eu quero saber quem é. É o maior do que o seu pescoço agora. Para, para. Para e fica zoando eu. Vai ficar me zoando nessa hora? Imagina se o pera tivesse com um beijo no rosto. Não, não, não. Deixa eu entrar nessa possibilidade. Tá bom, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Você tem roupa de detetivo, não tem? Como é que você sabe que tem roupa de detetivo? Porque você ficou detetizando a Júlia esses dias. Ah, não. Eu nunca faço isso. Sim, você fez sim. Você fez sim. Você fez. Eu preciso de ajuda. Você vai me ajudar a descobrir quem que é essa pessoa. Tá bom. E tem gente curiosa na cidade, né? Mas depois aí vai colocar a roupa também. Eu não vou ficar sozinha nessa, não. Tá bom. Eu vou colocar uma roupa de detetive. E a gente vai descobrir quem que é essa pessoa, tá bom? A gente se encontra onde? Aqui na praça mesmo. Tá bom. Beleza. Eu vou buscar a roupa de detetive. Ah, bom, né? Eu vou buscar a minha. Não vai ficar assim. Eu vou descobrir quem é. Tá preparada? Claro, tô sempre preparada. Tá bom, tá bom. Como que vai ser seu nome de detetive? Detetive. Detetive. Ah, já que você não escolhe, vai ser Wilson. High School Musical. High School Musical? Vai ser Wilson. Não. High School Musical. High School Musical. Então é você, então. Fines e Ferb. Pronto. Pode ser, pode ser. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Faz silêncio. Calma aí. O que que tá acontecendo ali? Eu não acredito. É alguém vestido de rosa. Tchau, tchau. Até mais. Tem que usar uma máscara da Laysa, não sei o que seja obcecado por ela, né? É o fã maluco dela. É? Mas a gente nem começou a detetivar as coisas aqui. Já tá apareceu, cara. Mas assim de cara, nem teve nem tempo pra ver. O estãzinho tá furando o chapéu, o estãzinho. Para com isso. Para com isso. É, é. Eu vou te chamar a Júlia, hein? Você não tá ajudando. Era pra você me ajudar. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. A gente tem que seguir ele. É verdade, a gente tá perdendo de vista. Calma, cadê ele? Ele tá indo ali. Eu vou botar. Você escuta, você escuta, você escuta. Você é péssimo nisso. Você que é péssimo nisso, menino. Eu já tinha escutado faz tempo. Mica, vem, 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 vem. Eu sou invisível. Eu sou invisível. Invisível. Aham, tá. É verdade, você é baixinha, né? Ai, ai, pera aí. Não adianta você esconder atrás de nada, não. Ele tá indo. Tem um vídeo, te esconde. Ele quase viu. Gente, vai com calma. Pera aí. Ok. Beleza. Ele tá entrando na casa do Saulo, por quê? Ai, gente. Ele é amigo do Saulo. Ele é amigo do Saulo, vim, cara. Eu não acredito. O meu amigo não me falou isso. Eu não acredito, Saulo. Ah, mas não vai ficar assim, não. Pera aí, deixa eu... Que loucura. Não, não, não. Mas não vai ficar assim. Eu vou bater na porta do Saulo. Na verdade, eu vou nem bater. Ele deve estar aí dentro. Vai, invade, invade. Não, não. Tá bom, abri. Saulo, tô entrando. Cadê você? Procura o cara. Procura o cara. Ele deve ir em algum lugar. Vai. Saulo. Procura o casinho. Procura o casinho. Saulo. Eu quero saber quem é aquele cara que entrou aqui na tua casa. Achei ele aqui. Achei ele aqui. Achei. Onde? 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 Fala o que ele estava fazendo aqui na tua casa. E você não quer me contar. Conte o que você não quer me contar. Você toma um cafazinho primeiro? Toma um cafazinho. Me segura. Ah, mas eu vou acabar com ele, esse ceboso. Faz, Tanzinho. Faz, Tanzinho. Não, não, não. Pera aí, quer saber? Ah, é? Pera aí, pera aí. Ô, ô. Saulo. Você não vai fugir, não. Ô, Saulo. Tu não vai fugir, não, Saulo. Saulo. Você não vai fugir, não. Saulo. Saulo. Quer saber? Saulo. Calma aí. É porque eu queria vir aqui no canto. É porque eu queria vir aqui no canto, na minha casa, entendeu? Aham, aham. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu amarrar esse pangaré aqui, pronto. Mika, pega ele. Pega ele. Aham. Você é forte. Pegar por quê? Pegar por quê? Só maluco, não pegar nada. Vem logo. Não, não vai pegar, não. Vem. Não vai, não. Tá bom. Vou, 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 vou. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Ele vai falar por bem ou por mal. Ele vai ver, ele vai ver esse piloto. Você é sequestrado aqui. Ah, você vai... Não, coloca ele bem aqui na frente do ramen, que ele ama tanto. Tá vendo esse ramen aqui na frente? Deixa ele bem aqui. Não, eu amo não. Solta ele, solta ele. Solta ele. Tá vendo esse ramen aqui? Sabe o que eu vou fazer com ele, se você não me contar o que tá acontecendo? Esse ramen que eu não gosto, que eu não gosto. Eu não gosto. Tá bom, então você não vai se ligar se eu comer ele inteiro, né? Não, meu Deus. Não vai ligar, né, Saulo? Ah, eu não vou ligar. Para, para. Para. Hum, tá gostoso. Para, 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 para. Não, é assim. E se eu tacar ele no lixo, Saulo? Não, não. Não, pelo amor de Deus. Não. É bom você contar então. Quem que é aquele cara? E o que ele tava fazendo na casa da Laísa hoje? Aquele cara? É. Meu Deus do céu, mas eu tô fofózinha. É uma coisa muito perigosa, Saulo. É uma coisa muito perigosa. Eu não posso contar tudo, Saulo. Mas é assim. Ah, é? O Urame. Não, 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 calma aí. Ah, ah, cê tá vendo esses pedaços desse ladinho aqui? Não, 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 não. Os pedaços de carne de porco e o pedaço de ovo também? É, é uma delícia, né? Mas, ó, Estãozinho, é que eu era o fó maluco. Você era o quê? É, eu... Você era o fó maluco. É só isso que eu posso dizer. Não posso falar nada. Suspeito. Suspeito. Como assim ficar quieto? Eu não falei nada. Falei nada, nossa. Até me perdi aqui. Meu Deus do céu. Você era. Tá muito estranho isso daqui, viu? Tá bom. Isso é por você ter me deixado preocupado. Então significa que a Laysa tava traindo você com o Saulo. Ah, nunca, nunca, nunca. Meu Deus, que revelação. Saulo, foi você que deu... Pera, pera, pera. Foi você que deu o beijo na Laysa ontem ou hoje? Eu não posso falar nada, Estão. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada. Ó, ó. Estão, 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 estão. Estão, estão, estão. Eu vou acabar com esse nome. Não, sei que tu. Eu vou acabar com esse nome. Não, para. Eu vou acabar com esse nome. Fala uma pra tu ver. Fala uma pra tu ver. Fala uma pra tu ver. Tá bom. Tá, é melhor eu falar diretamente com a Laysa pra perguntar. Não, mas você pode me soltar antes. Não, você vai ficar preso por lugar de ser bobo. É, melhor ele ficar preso. Mika, vem. Qual que era o seu nome mesmo? High School Musical. High School Musical. Pera aí, calma aí. Eu vou conseguir falar. High School Musical. A adicção tá horrível hoje. Tá, Mika, agora eu vou começar com a Laysa. Você fica meio que de lado, tá? Beleza, eu vou investigar tudo. Mas que isso, eu peguei um negócio, mas já quer me roubar? Claro. Foi caro, filho. Tu acha que eu tenho duas disso aqui? Foi caro? Pagou quantos? Pai, três reais. Ah, foi caro. Mão de vaca. Pra mim é caro. Mão de vaca. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fica na espreita, tá bom, fica na espreita. Vou conversar com ela. Tá, vou ficar na espreita, ninguém vai me ver. Tá bom, tá bom, pera aí. Tá me vendo? Você é péssima se escondendo. Fica atrás da árvore. Não, não, ó. Issozinho, olha a minha mágica. Tá me vendo? Aham. Agora não tá mal. Hoste, como é que ela faz isso? Tá bom, pra ensupresistirar essa roupa aqui, né? Ela pode... Pera aí. Eu vou entrar bem devagarinho na casa dela, sem ela perceber. Entrar bem aqui no banheiro. E beleza, pronto. Tirei a roupa. Perfeito. Agora, finge que nada, ela tá assistindo TV. Olha, ela assistindo TV. Ela tá assistindo o quê? Deve estar mexendo o celular, que não tá nada passando. Televisão? 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 Tá, vou bater na porta, finge que nada aconteceu. Olá, Isa! Ah, não é possível de novo. Não é possível. Toda vez ela fica com esse tom de raiva. Oi! Tô entrando. Dá licença. Oi. Ai, Tadei! Você não tá ajudando. Ai, sorrisinho, né? Ai, eu tô feliz de ver você. Aham, tá bom. E esse beijo aí? Eu meio que fiz uns... Ah, vai conversar com essa ladainha de novo aí. Fiz umas pesquisas, olha só. Eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? Peraí, vem pra cá. Me diz você o que aconteceu. Olha pra mim. Olha aqui pra mim. Fica de cor. Isso, fica bem assim. Ah, é... Tch. Oi? Eu que tô rindo, sabe? Ah, você que tá rindo. Olha, é o seguinte. Eu conversei com o Sal mais cedo, porque eu vi o Sal com a... Ah, você falou com ele? E aí, eu falei com ele. E você tá me gaguejando, sabe? Quando eu falei de Sal? Não, não, não. Não, é que é o seguinte. Eu vi um fã maluco... Eu vi o seu fã maluco saindo da tua casa hoje mais cedo. Ele deve ser invadido a minha casa, meu Deus! Se é uma polícia! Temos um invasor! Tazinha, tá mandando bem. Tazinha, tá mandando bem. Tá bom, tá bom. E agora conte. Só que aí, sabe o que é legal? Eu meio que interroguei o Sal. Ele disse que ele era o fã maluco. Estazinha, eu só saí com o fã maluco uma vez. Você tem que me perdoar. Ele era o fã maluco. Então quer dizer que o Saulo te beijou? Foi o Saulo que te beijou? Ah, Estazinha, eu preciso te confessar uma coisa. Mas você tem que prometer que ele não vai ficar bravo comigo e vai me perdoar. Ah, bom. Você sabe que o nosso amor é muito maior que isso? Não, não, não é não. Foi só acontecer. Abortar, 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 por quê? Por que abortar, abortar, abortar? Foi, tipo assim, sabe, eu não tava pensando quando isso aconteceu e eu tava pensando em você, tá? Aham. Falsa, 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 falsa. É uma trollagem, não tem. Trollagem? Como assim uma trollagem? Fala logo quem te beijou, se acha que eu acreditava. Mas que parte de você se camuflar Você não entendeu Mica, a gente vai encontrar o Saulo E eu vou dar um soco na cabeça dele O que tá acontecendo? Eu tô perdido Alguém me explica E você também tava agindo Micazinho Você não usa sua cabeça, né? Você acha que o fã maluco Usa batom por acaso? É Isso aqui é maquiagem Foi a Mica que fez A gente ia trollar você Eu não sei do que ela tá falando Você Você tava o tempo todo me trollando Eu não sei do que ela tá falando Eu acho que eu vi O Pedro? Tô indo, amor Tô indo Lays, que coisa feia Traz sua namorada, hein? Nossa, coisa feia Tô indo Uma trollagem Eu não acredito que eu caí nessa Eu não me parei pra pensar Eu me lembro Você Ah, entendi Tá bom, tudo bem Vai ter trollagem Principalmente de você e da Mica Eu vou trollar ainda Aquela Ah, vai ter a próxima trollagem Viu, viu? Estouzinho Oi Estouzinho O que foi? Tudo bom? Não, 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 não Não chega Estouzinho, o que é isso? Eu preciso ir Tchau Valeu, falou Não Mas não foi ela que me beijou Calma aí Calma aí Não, o que é isso? Sai Vem aqui NÃO Ai, ninguém volta Mas eu tô com fome Mãe de me Tchau, tchau.